Jornal da Manhã. Educadora noventa vírgula três FM Notícias Trazendo notícia e informações manhã hoje de quinta-feira dia quatro de maio de dois mil e vinte e três as principais notícias toda a nossa região estamos ao vivo também agora pelo Facebook da Rádio Educadora é a fanpage mais acessada Alto Vale são mais de cento e vinte e cinco mil seguidores que nos acompanham diariamente com as principais notícias né? Como já anunciado recebendo hoje ao vivo nos estúdios aqui da Educadora a presença aí do prefeito Rorsch Alexandre Purnagem de Itaigó trazendo assuntos da nossa região prefeito mais uma vez muito bom dia é um prazer lhe receber aqui nos estúdios novamente seja bem-vindo Bom dia esteu e bom dia toda a audiência da nossa Rádio Educadora Prefeito a gente sabe que a sua presença aqui é muito importante sempre trazendo os assuntos que acontece no município mas hoje nosso tema será um assunto específico que é o concurso público que acontecerá gostaria que o senhor me falasse um pouquinho mais então sobre esse importante concurso aí que terá aqui no município é porque pensaram nesse concurso qual a importância dele para o município meu Estrela já estava mais que na hora de nós fazermos um concurso da a nossa gestão até no momento não não tinha feito ainda a gente estava utilizando eh o concurso da da gestão passada e ele os dois concursos que ainda vigoravam eles perderam a validade a algum certo tempo então a gente tem uma certa necessidade de preencher eh vagas e o município vem crescendo nós criamos algumas vagas também principalmente na educação foram muitas vagas aí que a gente criou todos os anos a gente contrata uma porção de ACTs né e a gente quer efetivar esses professores aí que são tão necessários aí pra nossa vasta rede de ensino então não é só pra professores mas nós temos aí mais de quase quarenta tipos de cargos aí que a gente espera preencher né e tem algum alguns cargos aí que chamaram atenção pelo número de inscrições nós temos aí mil seiscentos e oitenta e seis inscritos e vai ser o maior concurso já realizado aí na na prefeitura de Itaió lembrando que durante a nossa gestão aí nós melhoramos aí algumas categorias aí de salariais aí pessoas pessoas aí que não se interessavam mais pelo salário que a gente tinha aqui então a gente fez algumas melhoras salário de médico eh enfermeiro técnico de enfermagem agente de saúde pessoal que trabalha nos serviços gerais aí a gente fez uma algumas melhoras pra também pra atrair pessoas aí pra esses cargos aí e o que nos chama mais atenção é é o o cargo de médico né nós temos aí quarenta e nove inscritos aí pra pra função de médico né hoje nós temos aí médicos contratados aí eh de 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 forma não efetiva alguns médicos né a gente tem uma certa dificuldade mas agora aí com o novo concurso a gente vai ter eh essa facilidade de contratar as pessoas aí pra poder atender bem a nossa população também na área da saúde. Olha só que bacana é um posso dizer quase um aproveitamento né se fez um concurso público já fez um geralzão a gente percebe aí que tem eh desde aí do orientador educacional operador de equipamentos quer dizer o que? Quem necessita quem quer ser é a oportunidade nesse momento fisioterapeuta, farmacêutica, enfermeiro, quer dizer o que? É um concurso bem completo né prefeito? É bem completo nós chamamos aí todos os secretários aí dentro de cada secretaria qual era a necessidade pra gente poder entregar um bom atendimento aí a nossa população né? Na questão da mão de obra então é um é um é um baita de um concursão e eu lembrando que nós já tínhamos feito uma iniciativa final do ano passado pra pra fazer um concurso a gente não sentiu firmeza na empresa ganhadora naquela época do 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 certembro da da licitação que a gente fez nós começamos a trocar informações entre prefeitura e e a empresa e a gente não não gostou do do atendimento que a gente recebeu a empresa parecia que tinha pouca experiência ou nenhuma na no em concursos então a gente acabou desqualificando ela fizemos um novo concurso aí novo concurso não nova licitação pra poder fazer esse concurso então agora encontramos uma uma empresa boa aí tá prestando esse esse bom atendimento. Alisteu nós vamos fazer as provas aí em três escolas até porque é um número bastante grande de candidatos aí esses mil seiscentos e oitenta e seis nós vamos distribuir entre a escola herna a Luiz Bertoli e a Leopoldo e a Copse nesse domingo a gente também vem pedir né pra pra quem tem um estabelecimento que fornece alimentação e nesse domingo abre as suas portas aí porque a gente vai ter muita gente de fora visitando a cidade pra fazer essa prova os nossos hotéis aí estão todos lotados aí pro final de semana então é importante também que essas pessoas aqui venham a nossa cidade se sintam acolhidas aí que a gente possa fornecer alimentação né porque a gente sabe que nos domingos às vezes um ponto o outro só abre aí pra 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 comida mas a gente vai ter bastante gente de fora aí frequentando e não é só a pessoa que faz a prova muitas vezes ela vem acompanhada de um parente dos filhos também às vezes não é só uma pessoa que vem né são são várias então a gente deve ter uma grande movimentação de pessoas aí no final de semana na nossa cidade a gente também pede pro nosso taiuense que receba essas pessoas aí de braços abertos aí porque nós somos um povo acolhedor aqui no nosso taiu né nossa cidade tá bonita e vamos receber bem quem vem de fora prefeito nessa realização desse concurso aí a gente percebe também que a preocupação da administração municipal quanto quando se fala em remuneração né eh todos eh pode se dizer assim que seriam salários atrativos para a função também né justamente nós tínhamos aí uma dificuldade no passado principalmente na na no no salário dos médicos né é a gente sempre usou todo o cadastro reserva que a gente tinha nos outros concursos passados aí e a gente ainda assim vinha perdendo os médicos para cidades vizinhas o médico acabava fazendo concurso em outras cidades e iam embora porque o nosso salário ele era vinte e trinta por cento inferior ao aos municípios vizinhos a vizinhança aí então a gente sempre tava perdendo profissionais nesse sentido e é ruim enquanto tu perde um profissional que às vezes já tem uma ligação com com a população ali e às vezes atende bem então a gente fez essa justiça aí salarial pra melhorar pra manter também o profissional aqui se é um profissional bom a gente sempre quer que ele fique mais né e no passado nós tínhamos ótimos médicos aí que acabaram migrando pra outros municípios por causa da condição salarial também a questão do de enfermeiros aí a gente via que o salário era muito inferior né a gente hoje pratica o piso salarial nacional eh pra enfermeiros para para técnicos também e apesar do governo federal não nos bancar nesses valores hoje município que banca esse piso salarial nacional né o governo federal até talvez tenha a intenção de melhorar fazer um repasse pra nós ajudar a pagar um pouco melhor esses profissionais mas município tá saindo na frente e a gente já garante hoje em dia pagamos aí com com recursos provenientes de economia do nosso município remuneramos melhores profissionais aí a gente também quer quer ser bem atendido em nossos postinhos aí lá na Secretaria de Saúde então os funcionários que são do município hoje em dia tem essa remuneração garantida né Prefeito o senhor falou então até em remuneração aí aos ao pessoal da saúde né é saúde sempre foi uma pasta aí que desde a sua eh era um plano de governo lá né proposta campanha era uma atenção especial para a saúde e nos chega a informação também que acontecerá agora nos próximos dias uma reunião aí o senhor convoca né convocar o que o legislativo executivo hospital vamos reunir o vidas aí pra trazer notícias informações e coisas boas pro município prefeito é isso? Sim nós estamos aí ultimamente recebendo bastante reclamação por parte da população né chega pra nós aí todos os dias aí relatos de pessoas muitas pessoas diretamente no meu WhatsApp pedindo pelo bom atendimento lá no no PA lembrando que quem toca o PA é a Rede Vidas né? É uma instituição contratada lá pela comunidade luterana mas a gente faz todo mês o repasse aí de de mais de quatrocentos mil reais aí pra manter o nosso hospital de pé com portas abertas entregando remédios pra manter toda aquela estrutura funcionando Aristeu e a gente percebe que nos últimos dois anos três anos aí a gente percebe que o atendimento caiu de qualidade né? A gente recebe reclamação de toda a ordem a população tem razão então nós convocamos aí pra próxima terça-feira era pra ser essa semana já na quarta-feira uma reunião aí com o diretor da Rede Vidas o o Richard né? Ele era pra vir até a cidade aqui ele acabou tendo que fazer se eu não me engano uma cirurgia foi o que ele me disse de última hora e então ele tá inabilitado pra semana pra pra gente conversar mas ele garantiu que pra nós que na terça-feira vem então hoje manhã na manhã de hoje eu recebi o vereador Cacai lá na minha sala né? A gente falava sobre assunto e eu decidi naquele momento ali de convidar também todos os nove vereadores a se fazer presente nessa reunião a gente não sabe ainda certo tal o horário não não me foi passado o horário que que o pessoal da Rede Vidas vai poder vir até o nosso gabinete mas eu quero convocar aí os nove vereadores é porque o o vereador também Aristeu é o para-choque da população né? A população procura muito o vereador pra resolver as mais diversas questões aí porque o vereador é o representante talvez lá até mais direto né? Da da população então eu quero convocar já tá já tô convocando a partir daqui também apesar que o o presidente da da câmara também vai fará a convocação mas eu peço que os nove vereadores aí venha até a sala do prefeito aí pra gente poder expor pra Rede Vidas qual é a demanda da população onde é que tá doendo o calo né? Que a gente pode resolver e se a gente sentir Aristeu que não tem uma perspectiva boa de melhora pra atendimento a população aí nós vamos ter que fazer abrir um novo certame aí uma nova licitação pra quem sabe vir uma nova empresa aí gerir né? A parte de do nosso hospital ali pronto atendimento e parte de internações e parte de especialidades lá que a gente tem contratado com eles o que a gente quer e deixar bem claro aqui Aristeu que nós aqui enquanto administração pública nós estamos sempre do lado da população nós não estamos do lado do do pessoal da Rede Vidas né? Eles são uma empresa contratada se eles puderem melhorar o seu atendimento muito que bem e se a gente sentir que não existe melhora ou que a conversa não vai num bom caminho nós vamos partir pra uma nova empresa vamos abrir uma nova licitação aí porque o que a gente quer é o bom atendimento aqui pro nosso taioense né? Ele tem que sair ele tem que se sentir amparado lá dentro do hospital a consulta tem que acontecer eh de forma interessada a a pessoa sente na frente do médico ou do enfermeiro lá tem que ter um bom atendimento tem que ter uma boa conversa pra poder chegar num diagnóstico também né? Da 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 enfermidade que a pessoa tá chegando ali pra resolver naquele momento então sempre lembrando a população que o nosso a nossa administração pública do município Itaió aqui da da nossa prefeitura Itaió a gente sempre está do lado da população a gente tá aí pra tentar resolver a coisa da melhor forma e vocês podem ter certeza que a gente vai lutar pra que isso aconteça. Prefeito é posso dizer então que essa aí é o é um uma até uma como eu sempre digo lá o seu plano de governo é que essa transparência né? Seria muito muito fácil muito como do senhor chamar o presidente do hospital lá do 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 Instituto Vidas e resolver mas não a gente percebe a sua preocupação trazer o legislativo junto executivo e chegar no bom senso a transparência é o é o caminho de ser tudo prefeito. E lógico a gente tem que envolver o vereador também valorizar e agradecer aqui os vereadores né? Eh praticamente nós nós mandamos muitos projetos aí pra Câmara praticamente todos eles são são aprovados aí se não por unanimidade mas para pela maioria dos vereadores aí nesse dois anos e quatro meses até agora um ou dois projetos aí que não foram aprovados pela Câmara de Vereadores por um motivo pro outro eles também têm suas razões eles têm seus julgamentos né? Mas assim é agradecer já de de forma antecipada e todos os vereadores de uma forma geral aí tem desenvolvido um bom trabalho na 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 Câmara de Vereadores tem apoiado o governo os mais diversos projetos que a gente tem mandado pra lá e eu espero que na na terça-feira eu ainda vou informar o presidente também o horário da nossa reunião espero que todos eles possam estar presentes lá pra poder trazer o que eles têm ouvido da população né? E também ver o desfecho da nossa conversa eu quero envolver eles nessa discussão porque também o vereador é representando a população também. Que bacana prefeito eh hoje o nosso bate-papo ele é voltado era voltado mais pro concurso público a gente tinha que também até pra obrigação trazer essa importante notícia dessa reunião que acontecerá aí eh na próxima semana eu quero deixar o espaço agora pro professor considerações agradecer a tua presença aí o senhor muito solista o nosso chamado a gente chama o senhor consegue um tempinho na agenda vem pra cá eh percebemos também sabe que é quanto é difícil o senhor é um prefeito que não é o prefeito de gabinete sim o prefeito tá ali vai nas obras vai na estrada vai na saúde então fico feliz quando a gente consegue trazer o senhor aqui nos estúdios deixo espaço pra suas considerações e obrigado mais uma vez falando de forma rapidinha ainda deve ser mais um assuntinho aí essa semana nós nós temos aí uma mudança de cadeira nós temos aí um novo secretário de agricultura o nosso amigo Edson Krieger aí do Ribeirão do Salto já atuante na na política há muitos anos já foi vereador já atuou dentro da Secretaria de Agricultura, Secretaria de Obras também tem experiência então a gente tá dando oportunizando a ele né? E também é já agradecer de antemão aqui o trabalho que o Ivan Claudino desenvolveu nesses dois anos e pouquinho aí conosco agradecer pelo empenho dele, pelo trabalho, pela toda sua dedicação e desejar nosso amigo Edson Krieger aí que desenvolva um bom trabalho aí até o fim da nossa gestão, tá certo? Obrigado Aristeu, obrigado pelo espaço e pra mim é sempre uma satisfação muito grande poder vir aqui e trazer informações sobre a nossa cidade. Muito bem, então é o prefeito Ross Alexandre Purnagin falando ao vivo nos microfones da educadora, essa entrevista lá no nosso portal também, portal de notícias mais acessado. Onze e cinquenta e seis, finalizamos nossa manhã, agradeço a sua audiência, sua companhia, na sequência almoçando com a educadora. Todos um forte abraço, até amanhã, tchau, tchau. Noventa vírgula três FM Educadora Já já estamos de volta